Vamos fazer o nosso hino O rock das ornãs foi preciso Não pode Viva Viva Todo mundo tem um beijo Viva a sociedade alternativa Viva 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 a sociedade alternativa Viva 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 a sociedade alternativa Viva Viva, viva a loucina, eu quero ativar Viva, viva, viva a loucina, eu quero ativar Viva, 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 v Que tu queres, pois é tudo da lei Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Que eu quero, se você quer Tomar a banha de chateiro De se sentir, a luta de tempo Não me espera por papai noel Faz o que tu queres, pois é tudo da lei Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Viva! 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 viva viva a sociedade viva 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 essa é a lei do forte para 150 mil pessoas ou pessoas que há que rajam por aí além disso que está além do forte essa é a nossa lei alegria do mundo faz o que tu queres vai te ser tudo na lei viva 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 O homem tem direito de pensar o que ele queira e o que ele quiser. O homem tem direito de pensar o que ele quiser, de dizer, de escrever, de desenhar, de escupir, de picar e conseguir o que ele queira. O homem tem direito de amar como, onde e quando ele quiser e da maneira que ele quiser. Viva a sociedade, a alternativa, amor é a lei, amor é sob vontade. Viva a sociedade, a alternativa, não existe Deus, senão o homem. Ele está na gêmea. Viva a sociedade, a alternativa, não existe Deus, senão o homem. Viva a sociedade, a alternativa, não existe Deus, senão o homem, amor é a lei, 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 amor é a lei. Viva a sociedade, a alternativa, não existe Deus, senão o homem, amor é a lei, 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 Tchau, tchau.